Eu ando há muito tempo De mulher mudar Não me sai do pensamento De um dia me divorciar Não me sai do pensamento De um dia me divorciar Faço-te o convite, Maria Se tu quiseres aceitar Faço-te o convite, Maria Se tu quiseres aceitar Salvador, eu vou pensar Qual a ideia calma e fria Salvador, eu vou pensar Qual a ideia calma e fria Para ver se vale a pena Tu fazeres-me companhia Para ver se vale a pena Tu fazeres-me companhia Quando levar um aperto Eu penso que morreria Quando levar um aperto Eu penso que morreria Mas ó que bem me sentia Com a tua pele tostadinha Mas ó que bem me sentia Com a tua pele tostadinha Abandona a tua casa Que eu abandono a minha Abandona Abandona a tua casa Abandona Abandona a tua casa 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 E perdeu a tua casa E perdeu o molho todo Maria Maria eu tenho fogo Para contigo Para contigo combater Maria eu tenho fogo Para contigo combater Se vieres Se vieres pra minha beira Não te vais arrepender Não te vais arrepender Se vieres pra minha beira Não te vais arrepender Que não te falta bebida Nem sardinha para comer Que não te falta bebida Nem sardinha para comer Eu a fome ia morrer Oh Salvador sem comida Eu a fome ia morrer Oh Salvador sem comida Se aceita-se o divórcio Ia ficar arrependida Se aceita-se o divórcio Ia ficar arrependida Com a troca que o fazia Ficava pior na vida Com a troca que o fazia Ficava pior na vida Sem ias de cabeça erguida Sem vergonha de ninguém Sem ias de cabeça erguida Sem vergonha de ninguém Mas anda a ser perseguida E vai com quem me convém Mas anda a ser perseguida E vai com quem me convém Ainda queria saber Era a rodagem que ela tem Ainda queria saber Era a rodagem que ela tem Salvador Salvador, sinto-me bem Salvador, sinto-me bem Ao falar-me bem Ao falar-me na sardinha Que de nós Que de nós não há nada Isto foi só para rir E então olha Salvador Eu não te digo mais nada Não te chateis comigo Terminou a desgarrada Não te chateis comigo Terminou a desgarrada Terminou a desgarrada